Menina donadinha, eu vou te deixar forte Vem joga por cima, vem fazendo plá-ps, 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 plá-ps Que não andou nadinha, eu vou te deixar forte Vem joga por cima, vem fazendo plá-ps, 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 plá-ps Menina donadinha, eu vou te deixar forte Vem jogar por cima, vem fazendo placa e 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 placa MENINA DUNADINHA Eu vou te deixar forte Vem jogar por cima, vem fazendo plot 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 Fizipeta Menina DUNADINHA Meu menino da Anadinha Eu vou te deixar forte Vem jogar por cima, vem fazendo plot plot Vídeo, Vídeo Menina donadinha, eu vou te deixar forte Vem jogar por cima, vem fazendo plock, 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 plock Vim de petar Menina donadinha, eu vou te deixar forte Vem jogar por cima, vem fazendo plock, 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 plock Vim de petar Menino andanadinha, eu vou te deixar forte Vem jogar por cima, vem fazendo ploque 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 plo Legenda Adriana Zanotto